Música Está sendo implantado no município de Rolim de Moura a Coordenadoria de Turismo. O objetivo desse projeto é fazer o cadastramento de profissionais ligados ao turismo e também a capacitação dos mesmos para poderem atender as pessoas que vêm em nossa cidade visitar locais e pontos turísticos. Música Se você está procurando um turismo de observação de pássaros, pesca, cultural, qualquer tipo de turismo que você imagina, Rondônia tem. Rondônia está perto da Bolívia, mais perto dos Estados Unidos, como que Minas Gerais, o Sul, onde é mais desenvolvido, é estratégico aqui. A gastronomia é rica, a hospedagem também é típica, lojas, resorts, pousadas, camping. E é um estado encantador. Em parceria com o SEBRAE, a Coordenadoria fará uma capacitação dos empreendimentos dessa área para melhor atender os turistas que passam por nossa cidade. O primeiro passo, a gente vai fazer o Cadastur. O Cadastur, ele é um programa do Ministério do Turismo, onde os empresários, pessoas jurídicas e físicas. A física é só o guia de turismo que pode cadastrar. E a pessoa jurídica, todos os que têm interesse a participar do turismo, seja mês de hospedagem, alimentação, bares, restaurantes similares, pousadas, agências de viagem, transporte, táx, ônibus, vans. Todos que estão interessados a ter maior visibilidade e credibilidade no mundo todo, devem se cadastrar nesse programa, o Cadastur, que foi elaborado pelo Ministério do Turismo e não tem custo nenhum para a pessoa. É só um meio de fiscalização do Ministério do Turismo para oferecer um serviço de qualidade e pensando também numa fiscalização para essas pessoas poderem captar as verbas que são liberadas do turismo para esses empreendedores. Porque existem essas verbas, só que muitas das vezes o empresário não sabe que para ter acesso a essa verba federal do Ministério do Turismo, ele precisa estar cadastrado nesse programa. E nós estamos aqui abertos das 7h30 às 13h30 para receber esse empresário para fazer o cadastro, para auxiliar, porque é o empresário que vai fazer o cadastro, não somos nós, nós estamos aqui só para orientá-los. Eu e mais o Edvan, que é o funcionário do turismo aqui, estamos à disposição aqui na Avenida Salvador, ao lado do ginásio poliesportivo das 7h30 às 13h30. E eu chamo todos os interessados para virem aqui para a gente poder colocar Rorim de Moura no pico do turismo.